Graça e paz queridos Amém Eu quero fazer salutar a minha alegria de estar com vocês Atributando a Deus louvores por uma madrugada tão memorada Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Leandro Cardoso Um grande biblicista man A todos os líderes, cada roxo e raroxo que está conosco nessa madrugada Samuel Procópio é alguém que eu tenho um carinho muito especial Na próxima vigília de novembro Ele estará na nossa casa sendo o porta-voz das Sacros Santas Escritoras É a minha primeira vez aqui nesta casa de excelência Muito bem adornada, parabéns, que Deus abençoe a sua vida E é muito bom poder ter a oportunidade tão primorosa de estar aqui Numa data especial que é o seu aniversário Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, abençoe o seu ministério E a todos os seus confederais É uma honra poder estar aqui Eu também quero participar com vocês Abra sua bíblia rapidinho, por favor No livro de Ezequiel 31 Quero ser bastante objetivo Ezequiel 31 Ezequiel 31 Do terceiro mês Ao primeiro mês Que veio a minha palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Dize a faraó rei do Egito E a sua multidão A quem és semelhante na tua grandeza Verso 2 Verso 3 Eis que a Síria Era um cedro No Líbano De ramos formosos De sombrosa Romagem E de alta estatura E o seu topo Estava entre os ramos espessos 4 As águas O fizeram crescer E o abismo Exalçou as suas correntes Corriam em torno da sua plantação E ela enviava os regatos E todas as árvores do campo 5 Por isso Se elevou a sua Estatura Sobre todas as árvores do campo E se multiplicaram os seus ramos E se alongavam as suas varas Por causa das muitas águas Que enviava 6 Todas as aves do céu Se aninhavam Nos seus ramos E todos os animais do campo Se geravam debaixo dos seus ramos E todos os grandes povos Se assentavam A sua sombra 7 Assim era Ele formoso Na sua grandeza Na extensão Dos seus ramos Porque as suas raízes Estavam junto A muitas águas 8 Os cedros Os cedros Não podiam escurecer No jardim de Deus As falhas Não igualavam Seus ramos E as canheiras Cantenheiras Não eram como Os seus renovos Nenhuma árvore No jardim de Deus Se assemelhava A ele Na sua formosura 9 Formoso O fiz Com a multidão Dos seus ramos E todas as árvores Do Éden Que estavam No jardim de Deus Tinha inveja Dele 10 Portanto assim Diz o Senhor Jeová Como te elevaste Na tua estatura E se levantou E se levantou O seu topo No meio Dos espessos ramos O seu coração Se exalçou Na sua altura E eu O entreguei Na mão Da mais poderosa Das nações Que lhe dará O tratamento merecido Pela sua impiedade O lançarei fora 12 E estranhos Os mais formidáveis Das nações O cortaram O deixaram O caíram Sem ramos Sobre os montes Por todos os vales E os seus renovos Foram quebrados Por todas as correntes Da terra E todos os povos Da terra Se retiraram Da sua sombra E o deixaram 13 Todas as aves Do céu Habitavam Sobre a sua ruína E todos os animais Do campo Escolheram Sobre os seus ramos 14 Para que todas As árvores Juntas As águas Se exaltassem Na sua estatura Nem levantem O seu tempo O seu topo No meio Dos ramos Espeços Nem as que bebem As águas Venham A confiar em si Por causa Da sua altura Porque todos Estão entregues A morte Até a terra Mais baixa No meio No meio Dos filhos Dos homens Como os que descem A cova 15 Assim diz o Senhor Jeová Num dia Que desceu Ao inferno Fiz O que houvesse Luto E fiz Cobrir o abismo Por sua causa Retive as suas Correntes E detiveram-se E cobriu Líbano preto Por causa Dele E todas as árvores Do campo Por causa Dele Desfaleceram 16 Ao som Da sua queda Fiz tremer As nações Quando fiz Descer ao inferno Como os descem A cova E todas as árvores Do Éden A flor E o melhor Do Líbano E todas as que bebem As suas Que bebem as águas Se consolavam Na terra Mais baixa 17 Também Estes Com eles Desceram ao inferno A juntar-se A os que foram Transpassados A espada Assim Os que foram Ao seu braço E os que estavam Assentados A sombra No meio Das nações 18 E último A quem pois És semelhante Em glória Em grandeza Entre as árvores Do Éden Todavia Desceram Com as árvores Do Éden E a terra Mais baixa No meio Dos incircunciosos Jazera Com os que Foram Transpassados A espada Esse é o faraó E toda a multidão Diz O Senhor Jeová Eu li com vocês 18 versos Ezequiel Foi chamado Para ser profeta No ano 597 A.C. Quando o reino Nabucodonosor Invadiu Jerusalém Levou mais de 10 mil homens Sem contar Mulheres e crianças Quem me ouve Diga amém Amém Me ouve Diga amém Amém Ezequiel Estava passando Por um processo Para aprender E passando por esse processo Para se tornar um sacerdote Um sacer Um sacer Um sacer Todo sacerdote Teria que conhecer A Torá A Torá 613 leis Que representam Ossos juntas E conjuntura Agora Ezequiel Estava vivendo Uma vida de honra Junto com seu pai Buzzi Que era sacerdote No templo de Jerusalém Na melhor fase Da sua vida Ele é arrancado De Jerusalém E é levado Para a Babilônia Ezequiel No capítulo 1 Aonde durante 5 anos Ele fica por um processo Terrível Durante esses 5 anos Ele tem perdas E perdas consideráveis Uma coisa é perder algo E outra coisa é perder alguém Uma coisa é perder E outra coisa é perder Se você perder algo Você labuta Você constrói Você trabalha Você ganha presentes E consegue Mas se você perder alguém O teu iet ser hará A tua alma O seu tzadalitikuf As suas emoções É completamente Transpassado E você fica perdido Completamente Atemorizado Nas suas emoções No meio da deportação De Jerusalém Para a Babilônia Ezequiel Ele é arrancado Da melhor fase Ezequiel É intitulado Quando ele estava No monte Quando ele estava Em Jerusalém Vivendo a melhor fase Da sua vida Mas ele é arrancado De cima Levado para baixo Sem nenhuma explicação Lógica Ele tem que começar Ele tem que começar Tudo de novo Começar tudo Começar tudo Uma das coisas Mais difíceis Na vida de um homem É ter que começar Tudo de novo Porque para você Ter que começar Tudo de novo Você vai ter que Reaprender coisas Você vai ter que Ganhar os seus espaços Você vai ter que Refazer amigos E na verdade Ezequiel Quando estava em Jerusalém Sendo treinado Para ser sacerdote Quase pronto Para ser um sacerdote O seu pai Buzi Estava investindo Pesado nele Ele tinha amigos E todo mundo tem amigos Quando você vive A melhor fase Da sua vida Mas quando ele é arrancado De Jerusalém Levado para Babilônia Capítulo 1 Ele está no rio Quebar Perto de Teuabib Nibur Onde ele é tratado Por 5 anos Durante 5 anos Anjos não descem A glória não descem A ranan Acabou de não desce A manifestação não desce Deus permite Que o céu Se torna de bronze Mas Ezequiel Não sabia O que estava acontecendo Mas ele tinha certeza Que Deus estava No controle da situação Quem acredita Que Deus está No controle da situação Segura aí Quando Ezequiel Estava há 5 anos Praticamente no capítulo 1 Passando por esse processo Ele foi exercer As suas funções Que ele exercia Em Jerusalém Mas quando você está Exercendo a sua função E você tem portas abertas Vivendo um período de honra E tem pessoas Para estender A tapete vermelha É muito bom Todo mundo te liga Todo mundo te quer Todo mundo quer te ouvir Todo mundo quer te assistir Todo mundo quer tirar Uma foto com você E postar no Facebook Mas quando você está Vivendo o período De escassez Ou o período Que você não tem Mais a mesma visibilidade As pessoas não querem Mais estar com você O mesmo grupo Que dizia que Ezequiel Era o cara Quando ele estava Em Jerusalém Foi o mesmo grupo Que virou as costas Para ele E o deixou sozinho E ele ministrando A palavra Liberando Ensinando Direcionando A palavra As pessoas não queriam ouvir Então Ezequiel Aprendeu duas coisas A priori A primeira Que quando ele está Vivendo a melhor fase Da sua vida Ele tinha que entender Que aquela melhor fase Não era a melhor fase Porque aquela fase Era proporcionada Pelo pai E não era proporcionada Por Deus E segundo Quando ele estava No vale conhecido Como a Babilônia Ele nunca teve amigos Você quer saber Quem é os seus amigos É quando você não tem Mais aquilo que você tinha Ou quando você não pode Mais fazer aquilo Que você fazia Existe fase na tua vida Que mesmo cantando Tão exuberantemente Como você louva Pessoas não vão querer Te ouvir Não vão querer te assistir Pregando Louvando Profetizando Mas isso é uma fase É um propósito de Deus Agora Deus decide Se revelar Na vida de Ezequiel Para ele não ser apenas Um sacerdote Mas Deus precisava De um profeta Alguém que profetizasse Que liberasse A sua palavra Deus se revela a ele No capítulo 1 Depois de 5 anos E 3 coisas acontecem 3 coisas A primeira O céu se abre E Ezequiel Ele tem a oportunidade De ver os céus abertos A segunda A mão de Deus Se estende No original Quer dizer O cuidado de Deus Em tempos de crise E a terceira E a última Do capítulo 1 É quando Ezequiel Literalmente Ele vê os querubins Envolvidos Sobre as rodas Os querubins Representa a própria Presença de Deus A água tinha 1 metro e 10 de comprimento 65 de largura Feita de madeira De incetim Feito de ouro Por dentro e por fora E tinha dois querubins De ouro maciço Aonde a glória De Deus Se manifestava Então agora Ezequiel Teve a oportunidade De ver Capítulo 2 Deus se revela Ezequiel E diz para Ezequiel Que agora Ele já era um profeta Já tinha passado Pelo processo Os 5 anos Já tinha terminado E Deus falou para Ezequiel Escorpiões É aqueles que atacam Pelas costas Tem alguém aí? Já vou chegar lá No capítulo 30 E é só uma Dá para dar uma rajada Aí ou não irmão? Então Ezequiel Entendeu Que no meio Daquele povo O povo que ele conhecia Que ele nasceu Pessoas que cresceram Com ele no ministério Eram pessoas Que nunca quis O crescimento dele Nunca quis Vê-lo crescer E muito menos Ser favorecido Todos eles diziam Que Ezequiel Era o cara Porque ele era O filho do homem Que era o sacerdote No templo de Jerusalém Mas quando todos Estavam no mesmo vale Do Riquebar Capítulo 1 Perto de Teuabim E Nipur Eles se revelaram Basta uma oportunidade Para as pessoas Se revelarem Quem ela é As oportunidades É quando você dá E as oportunidades É quando você tira Algo de alguém Aí alguém vai se revelar O que ela pensa De verdade Sobre você Você acha Que todo mundo Te dá um tapa Nas tuas costas Te ama de verdade Você acha Que todo mundo Está olhando para você Quer o teu bem De verdade É mentira rapaz Basta o tempo ruim Chegar na tua vida Ninguém liga para você Ninguém vai na tua casa Poucas pessoas Irão se revelar Mas eu quero falar Para alguém Nessa madrugada Que tem uma chamada especial Que não é mais um Que não é mais um É alguém diferenciado Que Deus está chamando Quem é profeta De Deus Aqui nessa madrugada Quem acredita Que Deus tem algo Diferente na tua vida Você não é mais um sacerdote Deus está te levantando Para ser uma voz profética No meio dessa geração Tem profetas Nessa madrugada Não tem? Está com medo de dar glória Porque rapaz Joga tua mão Você acha que eu vim aqui Simplesmente por vir Eu vim aqui Para dar lugar Para pular Para dar lugar Para o espírito Tem algum guerreiro Nessa madrugada Joga Arem Arem Joga tu Nessa madrugada Muitas Joga tu Pode tomar Muitas Mil Ne Tem alguém aí para dar uma rajadinha? Agora é só para finalizar Quando chega no capítulo 31 Do capítulo 31 Do verso 1 Samuel Procópio Até o verso 10 Nós encontramos a palavra Logos E do 11 ao 18 Nós encontramos a palavra Rima O que é Logos? É o que está escrito, é o que a tua mente entende É o que a tua mente compreende É aquilo que você lê e você consegue captar Segundo a tua capacidade intelectual E a sua formação acadêmica Isso é o Logos, é aquilo que foi escrito Que está escrito, que persiste e persistirá escrito Mesmo inspirado pelo Espírito Para o Cronos que é este tempo presente O que é isso, é o Logos O que é o Rima? O Rima é tudo aquilo que emana de dentro de Deus É de Deus para fora É as revelações do mais alto de todos os céus E é claro, quando Deus libera uma palavra no mundo dos Espíritos Ela tem que se materializar na terra Alguém me perguntou esses dias e me disse Pastor, por que é que eu tenho orado tanto e não tenho encontrado Se a Bíblia diz em Mateus 7 e 7, Matisse de Arru Aquele que bate a porta se abre Aquele que pede e recebe Aquele que busca e encontra Isso é simples Primeiro você tem que entender que aquele que bate a porta já se abriu Aquele que pede já recebeu Aquele que busca já encontrou E alguém disse, pastor, por que eu não encontrei a restauração do meu casamento A empresa restaurada Minha família, minha família que está nas drogas Por que eu não encontrei a mudança e a libertação? Eu falei, é simples É simples por quê? Porque quando Deus te entrega Deus não te entrega no corpo físico ou no mundo físico Tudo que Deus te entrega é no mundo espiritual Segundo esta escrita em Efésios, capítulo 1, verso 13 Que o nosso Pai, o nosso Deus Pai Pai de Cristo Jesus nos abençoou em tudo Com todas as sortes de bênção E todas as sortes de bênção foram entregadas No mundo espiritual Nas regiões celestiais Então tudo que você precisa passar do presente e futuro Ele já te entregou Se Ele me entregou, por que eu não recebi? João 4, 24 Diz que o Pai é Espírito E os verdadeiros adoradores têm que o adorar em Espírito Na carne, na carcaça, meu irmão Com a mente racional Você não consegue, você não entende, você não constrói Mas se você entender o que a palavra está te revelando Você vai materializar Aquilo que Ele já liberou para a tua vida Tudo que você precisa Passado, presente e futuro Ele já te entregou Ele te entregou aonde? No mundo espiritual Nas regiões celestiais Mas pastor, se Ele entregou lá O que está fazendo lá que não materializou? Aí é outra coisa Daniel 10, 12 Olha o que disse Gabriel, mensageiro Daniel Desde o primeiro dia Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não Desde o primeiro dia Que aplicou Não foi da oração Eu já recebi E eu desci por causa das suas palavras Ele nem havia orado E o Senhor já tinha recebido no primeiro dia Mas se é o primeiro dia E Gabriel recebeu por ordem de Deus Por que que ele não desceu? Ele desceu Não foi quando ele orou Foi quando ele desesou Quando Gabriel estava descendo Ele encontrou principados e potestades Que são demônios Que estão no mundo espiritual É no mesmo mundo que está entregue Todas as suas bênçãos Então eu quero te provar Que tudo que Deus liberou Para a tua família Passado, presente, futuro Concernente a sonhos e projetos Foi no mundo espiritual Para materializar Gabriel tem que descer Mas para Gabriel descer Ele tem que passar pelo orônios Mesorônios O eporônios E esse mesorônios É o mundo dos espíritos Para descer Ele tem que travar uma batalha E nessa batalha Ele tem que voltar Porque ele não é guerreiro E quando ele volta Miguel desce Quando Miguel desce Começa a lutar contra os demônios A porta se abre Gabriel D Tem guerreiro para dar glória aí Desde quando você aplicou A três, a quatro, a cinco, a dez anos atrás O Senhor desceu Corresponde Se desceu Pastor Por que eu não recebi? Porque há uma batalha Olha que lindo Essa batalha é no mundo dos espíritos No Kairos E lá é atemporal Exemplo Apocalipse capítulo 4 João foi tomado E foi até o terceiro céu E teve experiências E viu coisas extraordinárias Diga glória E lá ele viu uma batalha Uma batalha travada Uma batalha a expirir Quando ele voltou Essa batalha não existia Ela só existia em cima Não embaixo Porque lá já tinha acontecido Aqui não Porque primeiro acontece em cima Para depois se materializar Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? O que Deus quer que você entenda É que desde quando você desejou Eu recebi Eu vim Mas quando eu vim Dizendo o Gabriel Houve uma batalha Eu tive que voltar Para você passou 21 Para mim foi o primeiro dia Para você passou 21 Para mim passou um dia Isso prova que para nós O tempo passa E quando o tempo passa Não acontece o que nós desejamos Venha frustrar Porque a frustração É ocasionada Por falta de resultados E é por isso Que nós não conseguimos Desempenhar um culto verdadeiro É por isso Que chega um momento Da nossa vida Um dia na semana Uma semana de um mês Um mês de um ano Que nós nos travamos Isso é normal Por causa dos re Por causa dos re Resultados Diga glória a Deus Diga eu creio nisso Voltando a Ezequiel 31 Quando chega De um ao dez É logos O que é logos? É tudo o que você entende Que você compreende E você pode captar O que é rema? É tudo aquilo que emana De dentro de Deus Para fora Diga glória a Deus Tem muitos pregadores Que tem logos Mas não tem o rema Tem uma boa mensagem Expositiva Mas não tem o rema Tem palavras boas E aplicativas Mas não tem o rema O rema é aquilo Que quando alguém libera Mexe com você Parece que alguém Esteve na tua casa Parece que alguém Esteve naquele Naquele momento Quando você atendeu O celular O rema é aquilo Que Deus revela Pela palavra A revelação do Espírito Através da palavra Parece que alguém Esteve na discussão Do teu casamento Namoro, noivado Naquela reunião Na tua empresa Do teu comércio Isso é a revelação E a revelação Não é para todos Porque Deus só entrega A revelação Para quem é íntimo Tem alguém aí? Então Nós encontramos Aqui o Logos Do 1 ao 10 E o rema Nós encontramos Do 11 ao 18 Que é o rema É a palavra Revelada É aquilo que emana De Deus Interessante Que aqui vai falar Esse texto Eu li Eu fiz questão de ler Talvez eu li muito rápido E vocês não prestaram atenção Aqui vai falar Sobre o jardim de Deus No princípio Que Deus O céu É a terra E a terra Era sem forma E? E vazia Do 1 ao 27 28 Deus ele está preparando O recipiente O bassar O bassar É o físico Que vem do pó Quando no capítulo 2 ao 7 Deus termina O projeto homem Deus só Para o ruar Quando Deus Só para o ruar O homem se torna Alma vivente Se torna alma Então o homem É o homem É que tem corpo Alma e ex Corpo Alma e ex Exato O nosso espírito Recebe o espírito de Deus Agora o espírito de Deus Dentro do nosso espírito Vai lutar Contra a nossa natureza Chamada alma Desejos Vontade E emoções Para que o nosso corpo Não faça mais Aquilo que fazia antes Tem alguém aí? E aqui nesse texto Do 11 ao 18 Você vai encontrar Que dentro desse jardim Um dos querubins Que era uma árvore E plantada Era a rei Léo Benchazá Rassatã O diabolo O querubim ungido Só que lendo Correndo Você não descobre Mas lendo do 11 ao 18 Você vai ver Porque o Logos É aquilo que você entende Daqui a pouco O texto começa a falar De coisas espirituais E tudo que é espiritual Que não entra É rema Aqui fala que As águas O exaltaram E ele caiu Por causa Da sua exaltar Por causa Da sua Só Uma das piores Coisas na vida De qualquer mortal Passou Procópio É quando o homem Começa a falar Dele dizendo Olha eu cresci Por causa Que Eu consegui Por causa Que Vangloriando Dando glória A coisas Ou as situações Na verdade Nós temos que mudar As nossas expressões Eu cresci Porque Deus Me tocou Eu cheguei lá Porque Deus Me favoreceu Eu consegui Porque o Espírito De Deus Foi na minha frente Deu tudo certo Porque Deus Foi e preparou O caminho Isso aconteceu Porque Deus Usou meu amigo Deus usou meu irmão Deus preparou Um banquete E me favoreceu Traduzindo Você vai transferir A glória Para quem Merece A glória Tem alguém Aí irmão É só isso aí Termino Essa simplória Participação Dizendo de Ezequiel 27 E Ezequiel 28 Que fala Sobre O mesmo Personagem E o 28 13 10 11 13 Vai dizer assim Moravas no Éden Jardim E todas as pedras Era a sua Cobertura O Éden Mineral Esse Éden Mineral Essa cobertura Que ele tinha Era Doze pedras Que ele tinha No seu peitor Assim como O sumo sacerdote A Harone Também tinha Só que o sumo sacerdote A Harone Quando lá em Números Capítulo 11 Ou 12 Ele arma uma situação Contra o Rabino Roche Moisés Junto com Miriam A Bíblia diz Que a ira de Deus Se acendeu sobre os dois Sim ou não? Mas Deus pegou Só uma Sim ou não? E por que Deus não pegou O Arão? Porque ele tinha A cobertura A cobertura Não luta Não luta Contra pastor Tem alguém aí Irmão? Tem alguém Para dar uma rajada De glória Irmão? Irmão? Eu estou sentindo A presença De Jesus Aqui O Senhor me disse Que está cuidando De ti E que a senhora Não está sozinha No meio Desta guerra O Senhor me disse Que trouxe Resposta E essa resposta É para mudar Essa história Essa tempestade Hoje o Senhor Está acalmando E está alegrando O teu coração E a ordem De Deus É para a senhora Louvar Cantar Se alegrar O Senhor Me disse Eu tenho Cuidado de ti Há quatro Cinco Seis Sete Dias Atrás Às duas E trinta e cinco Da tarde Eu te dei Livramento De parada Cardíaca Diz o Senhor Há três Há três dias Atrás A senhora Disse para Deus No seu coração Senhor Eu não aguento mais Entra na minha casa No meio Da minha parentela E faz Alguma coisa O Senhor Entrou na tua Tenda Na sua Parentela E manda a senhora Se alegrar Porque está colocando Tudo No devido Lugar Essa é Madrugada De virada Pastor Samuel O Senhor Está mudando A vida Dessa mulher Essa mulher Ela tinha Um pequeno nódulo Na mão à esquerda Debaixo do umbigo Se ela procurar Já Desapareceu Na parte do umbigo Dessa senhora Isso aqui não é conversa Na parte do umbigo Abaixo Existia Um pequeno caroço E esse caroço Ele vinha E desaparecia Ao ponto Dela colocar a mão E falar Senhor Estou com medo Que seja Um câncer E o Senhor Me disse Era Era um câncer Penigno Mas já Desaparei O mestre Está te dando vida Olha para mim E vida com abundância Tem um doido Para dar uma rajada Com glória a Deus Aí ou não Que Deus abençoe A vida de vocês Muito bom Poder estar aqui Nessa casa De honra Desculpa Pelo tempo Que eu tomei Mas estaremos Esperando o Senhor Na nossa casa E será uma honra Tê-lo Deus abençoe Obrigado De l'opportunidade Amém 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 Obrigado.